Falando agora do profissional do Primavera, o time volta a campo neste fim de semana e em um jogo em que não dá para pensar em nada diferente dos três pontos, ainda mais por ser em casa. Depois de duas vitórias e um empate, o Primavera perdeu a invencibilidade na Série A3 em um confronto contra o líder do campeonato, que tinha 100% de aproveitamento, o Velo Clube. Por uma dessas coincidências da tabela, o jogo seguinte é contra o time que está na situação oposta. O Olímpia é o último colocado, o único time que perdeu os quatro jogos que disputou até aqui, 0% de aproveitamento. Do mesmo modo que despencou de terceiro para nono em apenas uma rodada, o Primavera pode reverter essa situação com mais um resultado só. É vencer e, dependendo da combinação dos outros jogos, voltar a ficar nos arredores da liderança. Se você quiser levar a sua força ao fantasma, o jogo contra o Olímpia é neste sábado, às 4 horas da tarde, no estádio Italo Mário Limongi, aqui em Indaiatuba.